Eu tô com medo agora, eu tô muito bonita Tá gente, eu tô com café aqui Você que gostou Não, não Eu achei que você pôu o dedo no bolo Muito bom o café aqui, gente Ai, eu tô muito ansiosa Que delícia Será que tem um café? Hã? Por isso que não tô nela Fica doente Ai, gente Valentina é demais Olha a meleca que ela fez É A Starbucks, né Tem leite quentinho Cuidado de roubar tudo aqui Ano passado eu não tinha isso É Depois você mostra seu prato Ai, gente, ficou cremosinho Você não gostou? Eu sei de açúcar Tô sem açúcar Foi Não foi não, Cris Gente Enquanto eu dá Eu já fiz Eu não fiz postagem Não, então me valorizem Me valorizem Me dá no café Tô tipo comendo Porque eu gostei Eu nem sei se eu recebi Mas agora é É, sim É que eu já vi a Luluca fazer Então vamos assistir a Luluca De repente Não Calma Esquece, gente Gente, depois a gente vai na praia Vai mais tarde Mãe, por favor Vai, depois Olha isso Tá gostosa, mãe Olha o prato O que é isso? Olha, tem até meia por cima Gente, como alface É tão bom Comer o que? Alface? Você nem come Agora eu dei pra minha mãe Gente, liga não É que eu não sei filmar Eu sei gravar É diferente Gente, agora eu vou dar pra minha mãe experimentar Que esse aqui já é outro Não tem intolerância à lactose, gente Não tem leite Dessa deles Tem esse de leite? Esse aqui Eu sei É gostoso Muito bom Tudo que eu faço é gostoso Você sabe que você poderia ter invertido a câmera aqui, né? Mas eu preciso filmar Ai, quase quebrou o copo Gente Tudo aqui é uma beleza Não conseguiu pôr o de que, gente Que eu vou pegar mais o de E aí acabou Porque, gente Acabou Viemos pra sala de jogos E a tonela continua todo doizinha Vai, joga com a Tata Vamos ver a vista daqui? Vamos Aqui nós estamos mais no baixo Vai, mulher Vai, mulher Meu Deus Meu Deus Você jogou lá em cima Você sabe por que a gente tem que assinar lá embaixo? Pra isso não acontecer Porque aí tem que pagar depois Nós vamos lá ter que devolver Visar com a bolinha Caiu ali Sim, em cima Ai, meu Deus Na onde? Aqui, ó Gente, caiu lá em cima E agora, filha? Não deu tempo nem de eu cansar Depois a gente tem que avisar lá Devolver a raquete Falar que a bolinha ficou ali Ai, fazer isso que eu falei Que aí depois eles pegam Vai, vai, cuidado Gente, que medo Gente, então Agora a gente tá indo pra piscina Tá de manhã ainda Acho que é nove e meia Nove e meia Nove e meia, gente Eu vou pegar um suco detox Porque a gente não vai ir na praia? Agora Então a gente vai ir na piscina Porque a piscina é a cacida Então não tem problema A cacida A cacida É, que eu sou brilhinha E a gente tem várias algas lá Algas é no mar É, gente, mas sério A alga tá uma delícia Ela dá pra... A alga? A água Vamos Menos eu, gente Porque eu tenho que trabalhar Ah, então a cacida aqui não nada, né? Mas tudo bem É, gente, mas ela já sabe nada Ela só faz isso porque... Olha aqui, ó Vamos pôr o pezinho E aí você vai me mergulhar pra mãe Tô nela Salva ela Então, você vai me mergulhar pra lá Vai logo Vai logo Puts, que pariu Vai logo Oi, gente Ó A piscina é um ótimo exercício pra emagrecer Eu vou mostrar depois lá A academia aqui do hotel Que é muito gostoso Outra vez que a gente veio aqui A gente perdeu dois quilos Verdade, gente Dois quilos Vamos Vamos Valentina tá treinando salto Gente Fica lá dentro da água, filha Que você vai ficar roxa A era Calma A Tata Não, não, não A Tata tá... Eu tô filmando a Tata Não pode Ela tá aprendendo a dar saltos Vai, a tonela vai saltar Segura ela Segura ela Não, ela vai com o espaguete Dá outro que eu quero tirar uma foto Ai, gente É muito gostoso Aqui a água é quente Por isso que a gente fica bastante Você vai dar outro salto? Você vai dar outro salto? Não Não Não, você não tá pronto Tudo em um espaguete Nós estamos achando um vestido O melhor exercício Que eu não agreguei a CZ Esse aqui é até muito Muito triste E eu tô tendo a salto Começa a ficar robo Tá, pôsia Tá, pôsia Tá, pôsia Eita, pôsia Eita, pôsia Eita, pôsia Gente, eu tô filmando E tô na piscina Nunca vi isso Mas tudo bem Gente, agora a gente veio aqui na praia E agora eu vou começar a me despontar, tá? Porque, assim, Gente, tô aqui na praia já Acabei tomando banho Gente, a Valentina entrou na água Tá lá, cantou nela Tá lá Tá com a prancha Olha lá Tem gente no andar gato Tô aqui Hoje tá lotado Quem disse que Natal não se passa em praia, gente? Tem lugar melhor? Tá em paz Feliz Natal, gente Gente Tô aqui, canto não Gente, eu vou lavar pra casa Felipe Não Não Pra mim brincar de areia lá Eu Já nadei Laguei meu cabelo Falaram que era proibido Lavar o cabelo ali, gente Mas eu não Quando eu vou nadar Se eu não lavar o cabelo Porque depois Chega tarde Acaba com o cabelo Vale da Branca A gente não almoçou ainda Tá tarde Depois eu volto Mais um pouquinho Com vocês Deixa eu filmar Como que tá aqui A praia pra vocês Tá lotado Gente, Valentina Foi lá pro fundo Fundo assim, né? Mais pra frente Junto com meu marido Mas ela não tá sozinha, tá? A praia já tá lotada Lotada, lotada Ó o barco pirata Ela tá por ali, ó Gente Agora Eu tô bonita, né? Se eu gasto demais Tô com uma blusa branca Não liga na mancha E um short Igual da minha mãe No canal Eu tô acho que a gente Usando uma roupa Mas a gente tem roupa igual É, gente Loupa igual Gente A gente tá procurando Alguma coisa pra comer Porque a gente tá com fome Porque, tipo assim A gente não almoçou hoje E agora já é Sete horas Entendeu? Mas a gente não almoçou Porque o café da manhã Do hotel É muito bom Então Vamos procurar Eu volto com vocês Temos comando aqui Verguim Já dá a mim Já para na hora Olha aqui pra mãe, Valentina Vou tirar uma foto Cadê os carrões? Cadê os carrões? Daniela, cadê os carrões? Tá parada? Não Aqui é a pracinha Olha os carrões Tem uns ali, ó Vermelho É a Ferrari 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 O comando ali É, a Rã agora Só o carrão aqui, gente É, a Rã agora Aqui, ó Fiz a caminha Vai Ai, quantos muito Gosta de Porsche, gente Eu gosto de Rã Foi Valentina comendo Gente, quanta coisa gostosa Que tem aqui Mas esse som Eu não tô podendo filmar Bom, gente Eu vou terminando O meu vídeo Com esse pratinho Quem disse que a gente Não pode comer Coisa que a gente gosta Muito bem Obrigado Obrigado.